O futuro de São Paulo é verde, o futuro de São Paulo é sustentável. Bem-vindos ao Hub Green Sampa. Olá, meu nome é Frederico Celentano e estou aqui para falar da implantação do primeiro centro de inovação verde da cidade de São Paulo, o Hub Green Sampa. O mundo vive um momento crucial, um verdadeiro divisor de águas. Existem dois desafios, dois grandes desafios para as nossas gerações. O primeiro grande desafio são as mudanças climáticas. O segundo desafio foi trazido pela Covid-19, um desafio sanitário e um desafio também econômico. Na saída da crise, dessa crise da Covid-19, nós temos uma oportunidade, a oportunidade de criar uma nova economia, uma economia mais justa, mais inclusiva e mais sustentável. No momento em que a comunidade internacional afirma seu compromisso com o desenvolvimento sustentável, São Paulo, que é uma cidade global, não poderia ficar para trás. É por entender que o desenvolvimento econômico, a geração de empregos e a preservação do meio ambiente não são objetivos contraditórios, mas, ao contrário, são objetivos complementares e que se reforçam que a Prefeitura Municipal de São Paulo, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho e a Agência São Paulo de Desenvolvimento criaram e estão implementando o programa Green Sampa. O Green Sampa é um programa que irá fomentar negócios ambientais e tecnologias verdes, tecnologias e negócios capazes de gerar empregos e promover a preservação do meio ambiente. Os eixos que compõem o Green Sampa vão da produção e distribuição de energias limpas, a gestão eficiente de resíduos sólidos, passando por soluções de mobilidade urbana, preservação de áreas verdes e de saneamento básico. Dessa forma, eu estou aqui para convidar você, empresa ou startup inovadora, do setor de tecnologias ambientais e tecnologias verdes, para participar do programa de aceleração Green Sampa. O programa Green Sampa vai fornecer para você, startup inovadora, um ciclo de capacitação, de mentorias, rodadas de negócios, além de um local e de uma infraestrutura completa, onde você poderá encontrar parceiros, financiadores e clientes para desenvolver o seu negócio. E fiquem atentos, o Hub Green Sampa vem aí. Estamos na fase final de implantação do Hub, aqui no prédio do incinerador da Praça Vitor Tivita. Para maiores informações, acompanhe as nossas redes e o nosso site, adsampa.com.br barra Green Sampa.